Aplausos Quando adormecia na ilha de Ria, meu Deus, eu só vivia a sonhar Que passava o largo no barco de rosa e queria aquela ilha abordar Pra dormir com lia que eu ia sonhar dentro do barco de rosa Rosa que se ria e dizia nem coisa, nem coisa Era uma armadilha de lia com rosa, com lia Eu não podia escapar Girava num barco num lago no centro da ilha, num moinho do mar Era estar com rosa nos braços de lia, era lia com balanço de rosa Era tão real, era um derrameio, era meio a meio, meio rosa, meio lia, meio Meio dia mandando eu voltar com lia, meio a rua mandando eu partir com rosa Era uma partilha de rosa, do lia com rosa, eu não podia esperar Na feira do porto, meu corpo me arra, meus sonhos vinham negociar Era poesia nos pratos de rosa, era brosa na balança de ria Era tão real, era tão real, era um derrameio, era meio a meio, meio rosa, meio lia, meio Meio dia mandando eu voltar com lia, meio a lua mandando eu partir com rosa Eu não podia escapar E aí